Olá gente de YouTube, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, Golaça Size L, por quem me conhece, eu sou a Kiki e como podem ter visto politicos aqui em baixo, hoje vamos mostrar mais um vídeo daqueles de poupar, só que é um poupar diferente, é um poupar no ponto de vista do consumista, portanto é um poupar a gastar. Intrigados com isto, basta continuarem a assistir a estas dicas para crescerem tudo. E então gente, como nós sabemos, nós somos obrigados a gastar dinheiro, por mais que não queiramos para termos uma vida na sociedade, uma vida independente, nós somos também obrigados a gastar. Portanto, eu não vou falar cá de faturas de luz, faturas de água, porque isso é realmente mais complicado em termos de poupança e não é uma área que eu estejo muito por dentro, é verdade. A única dica que lhes posso dar é verem se às vezes as caças que vocês alugam, assim têm imposto e se parece que não, elimina uma fatura. É realmente a única dica que eu tenho conhecimento e que consigo aplicar, portanto, essa é a que eu vos posso dar nesses aspectos. Mas o que eu vos vou falar é mesmo diante daquelas despesas que nós temos de supermercado, por exemplo, que somos obrigados a fazer e que é normal, porque nós temos de ter alimentação, nós temos de ter produtos de higiene, nós temos de ter produtos de limpeza, nós temos de ter roupas, etc, etc. O que eu me vou focar realmente neste vídeo é nesse gastar, esse gastar das despesas do mês. Eu não sei como é que vocês organizam as vossas despesas e isso também faz variar um bocadinho em termos de formas de que vocês podem poupar ou não. Vou falar da minha experiência e como ao normal nós fazemos as compras semanais, como vocês já puderam ter percebido nos vlogs. E uma opção nossa é aquelas despesas que normalmente não se tem todas as semanas, que são elas, despesas com a gata, por exemplo, plazeres, a comida e tudo mais. As despesas de higiene, as despesas de limpeza e as despesas, por exemplo, de detergentes para a roupa, nós fazemos isso separadamente. O que é que eu quero dizer com isto? Em vez de juntarmos isso numa semana e comprar tudo isso, por exemplo, na primeira semana do mês e gastar logo muito dinheiro, nós não fazemos dessa forma. Nós dividimos essas despesas, pulas de 4 semanas do mês, então há uma semana em que nós gastamos mais, por exemplo, produtos para a roupa, detergentes, amaciadores. Há outra que são produtos de limpeza para a casa, como, sei lá, produtos para limpar os móveis, produtos para limpar o chão, lexívia, para adorcer essas questões. Há outra semana que nós realmente dedicámos a compra dos produtos para a gata, as areias, a comida e tudo mais e por aí fora. Portanto, vocês já entenderam a ideia. Nós fazemos desta forma porque assim nós temos um orçamento mais regulado durante todas as semanas e conseguimos ter noção do que gastarmos todas as semanas, quando nos enxergamos um bocadinho ou não, do que realmente fazer aquilo. E também é uma forma de nós irmos poupando todas as semanas porque sabemos que temos aquele objetivo para que na última semana sejamos capazes de comprar os produtos que temos que fazer. Portanto, em vez de comprar tudo ao início do mês e gastar logo uma grande porcentagem no ordenado, fazemos dessa forma, mas isso é uma questão de opções. Portanto, as dicas que eu vou dar são as seguintes. Vamos começar por uma loja e eu vou falar em lojas específicas porque são dicas para vocês atrasarem nessas lojas em específico, é aquelas que se calhar alguns de vocês podem ter mais dificuldade a encontrar, mas não quero desculpas. Procurem bem, eu sei que se calhar não tiver um carro ou alguma forma de se transportarem de um lado para outro, pode ser um bocadinho mais complicado se tiverem dependentes, por exemplo, de autocarros, mas as lojas de um euro. Quase todas as cidades agora têm esse tipo de lojas porque realmente estão muito na moda, estão com alguns produtos bastante interessantes pelo que estão na moda por causa disso. Portanto, na loja do euro nós podemos ver realmente vários produtos. Eu tenho aqui um papelzinho, estou a olhar para ele porque é minha cabulazinha. E o que eu quero dizer com isto? Em primeiro lugar, tenho de ter atenção principalmente, não só, mas principalmente as pessoas mais velhas que podem às vezes ser um bocadinho enganadas pelas marcas que lá estão. O que eu quero dizer com isto? Existem vários produtos com embalagens muito semelhantes a embalagens de marcas mesmo e as marcas não são as mesmas. O que eu quero dizer é, por exemplo, o shampoo da Therese May, aquele característico que tem naquela garrafa muito gorda, garrafa normalmente preta e condicionado ao branco ou vice-versa, eles têm esse tipo de embalagem só que é outra marca, pelo que o produto não é exatamente igual e às vezes os não-sídeos podem até confundir aquilo e a pensar que estão a fazer uma pechincha e não estão. Mas atenção a sempre X, eu não estou aqui a dizer que o produto não é bom, muito pelo contrário, muitos destes produtos são igualmente bons, são as marcas não tão conhecidas e que têm que estar lá. Outra coisa que tem engraçado destas lojas é que vocês são vitórios no supermercado, vocês têm as marcas X, é o que for e depois têm os produtos da marca branca que a marca branca normalmente é a marca do hipermercado. Ora a marca E, ora a marca Continente, ora a marca Gui, ora a marca Pinho do Aço, o que for e esses são considerados produtos de marca branca, sem marca, digamos assim, mas na realidade eles têm a marca do supermercado ou algo do género. E é isso que vocês têm que perceber. Normalmente abaixo desses produtos eles nunca têm outros produtos e são esses produtos que existem que estão abaixo dos produtos das marcas brancas dos supermercados que estão nas lojas do meu, na loja do chinês e em algumas outras partes e secções de outras lojas, portanto esses produtos são também bons, portanto é isso que eu vos digo e vos chave realmente a atenção para esse aspecto e vocês lá podem encontrar muitos produtos que necessitam e que são mais baratos, por exemplo, papel higiênico, sei lá, atum que eu já provei, aquele que levei se vocês viram no vlog, é bastante bom e muitos outros produtos como colos de cozinha, coisas para limpar a casa e tudo mais, estão lá bastante mais acessíveis do que aqueles que vocês encontram, ou em supermercados ou em supermercados, portanto deem uma espetadola nessas lojas. Outra loja que eu agora vou falar é a loja dos chineses, eu contra mim falo porque eu sou uma pessoa que gosto de loja dos chineses e em verdade gosto por simples factos, é uma loja que tem lá tudo. Eu posso ir desde internos de cozinha, a papelaria, a roupa, a eletrodomésticos, a questões de tomadas e tudo mais, eu encontro lá tudo e é porque ser esse o aspecto, ser essa a configuração da loja que me faz gostar deste tipo de lojas. Até porque agora, não sei como é que funcionam nas bolsas delas, nas minhas já começam a existir algumas lojas desse género em que os proprietários nem sequer são chineses e o nome da loja nem sequer é aquele xingling ou loja da China ou casa da China, não. São lojas em que realmente são os mesmos artigos, só que alguns proprietários já deram para perceber que isso dá algum dinheiro e vão buscar aos mesmos locais e acabam por ser os mesmos produtos e mantêm os mesmos preços. Na loja de chineses, eu estou muito atenção para as lojas dos produtos porque muitas vezes são produtos que não prestam ou que são bons mas que são realmente caros no mesmo, portanto vocês encontram também noutros locais. Existem outros também que são muito bons e esses muito bons que eu vos refiro são, pelo menos aqui, são os materiais do género de papularia um bocadinho diferente, não é os cadernos, não é as canetas que eu estou a falar. Estou a falar, por exemplo, papel lustro, algumas bolinhas de ferrobit, todos esses materiais mais de artesanato que é mais difícil de eu encontrar que há uma loja física com esses tipos de produtos que eles lá têm e que são bons preços, papel leve e tudo mais. Tudo isso que para mim, por exemplo, porque trabalho com as crianças e preparo materiais, tenho que ter acesso, é lá que eu os encontro e realmente é lá que têm o melhor preço comparativamente às lojas ou algum hipermecado. Nesse aspecto, essas lojas são muito boas, portanto, estejam sempre os olhos abertos, esta é a dica para eles. Agora vamos falar de supermercados e hipermecados portugueses que existem cá. A primeira coisa e a primeira dica que vos dou, que não é bem-vindica, vamos falar do continente, é então usar os descontos do continente, aderir ao cartão continente. O universo, não sei, eu não gostei muito do facto daquele tipo de crédito e tudo mais, não gostei desse cartão, mas o cartão modelo do cartão continente é muito bom porque realmente vocês adquirem descontos para utilizar, 10%, 5%, 5€ em compras superiores a 20€ e isso é muito bom. O que eu faço contém principalmente o desconto dos 5€ em compras superiores a 20€. Uma vez que eu nunca faço compras, nós nunca fazemos compras muito maiores que 20€, eu ganho sempre mais com esse desconto, por exemplo, 10%. Agora, se vocês fazem compras, sei lá, de 60€ ou 70€, aí vocês acabam por utilizar o 10%, que nesse caso, para vocês, acaba que vos compensa mais do que o outro. É uma questão todas de vocês verem como é que vos compensa ou não. E o que eu faço é que às vezes as pessoas dizem assim, ah, o continente tem produtos muito caros. Alguns produtos são realmente mais caros, é verdade, vocês encontram noutros hipermercados um pouquinho mais baratos, mas o que eu gosto de fazer é comprar aqueles produtos que são igualmente iguais, igualmente iguais, que são um bocadinho rebondante, mas aqueles produtos que têm um preço muito similar entre hipermercados, que são produtos bons e que realmente eu posso optar por comprar lá usando o meu desconto. Isso é pelo prático, giletes, o meu namorado utiliza uma gilete daquelas, uma lâmina daquelas que é, quer dizer, que as lâminas saem, estão a ver, aquilo já é uma máquina de barbear, mas para mim a máquina tem de ser ligada à ficha, mas pronto. E esse tipo de produtos é mais ou menos o mesmo preço em termos de qualidade e de quantidade de lâminas que tem em todos os outros hipermercados. Então aproveitamos para comprar lá e compramos esse produto quando usamos o nosso desconto de 5€. Portanto, aquilo custa 5€ e eu sei que eu tenho que fazer compras superior a 20, 20 e qualquer coisa, e eu sei que 5€ são logo os gastos nisso e que não estou a perder dinheiro. E o que eu faço é realmente, sempre que utilizam um vale de 5€, eu só gasto o desconto que armazenei no cartão anteriormente quando utilizo esse mesmo valor. Portanto, é só o continente hoje. Se utilizar um vale de 10%, eu não gasto o dinheiro que tenho no cartão. Posso entregar o desconto e vai mais para lá, mas eu não gasto. Só o gastamos quando utilizamos realmente o cartão, o valor máximo que para nós é aquele de 5€ em compras superior a 20. Então, assim, todas as compras, nós vamos gastar 15, 16, 17, conforme o valor que nós atingimos e de uma semana para a outra, ou de uma ida ao outro, digamos assim, eu vou ter sempre aqueles 5€ para fazer. Daí eu ultimamente adaptar a estratégia de só ir ao continente quando tenho o desconto de 5€, quando é aqueles 10% que normalmente não me interessam, só se tiver que ir lá comprar alguma coisa esporádica, mas não faço as compras totais, digamos assim. Essa é a dica que eu realmente vos digo para o continente e aproveitar os descontos. A outra dica é no Jumbo. Vamos lá falar do Jumbo. O Jumbo tem uma secção self discount ou não sei se é assim que se pronuncia, mas que são realmente muitos produtos de marcas, por exemplo, iguais ou idênticas àquelas que nós encontramos na loja de 1€, por exemplo, há uma Alfie, é uma que me vem à cabeça que ele utiliza e que realmente se encontra lá, a questão sai que realmente é um bocadinho mais cara, em vez de que na loja de 1€, já vai exatamente igual custa 1€, no Jumbo acabaste de custar 1€ e 12, 1€ e 20, 1€ e 30, mas mesmo assim consegue ser mais barato do que a marca, mais barata há quase deles. Tem que ver um bocadinho essas questões, portanto, é realmente explorar. O Jumbo tem outra coisa muito boa, é que realmente portanto, o Jumbo tem produtos muito bons e baratos. Um exemplo é a marca, as toalhitas maquilhantes, eu estava nessa secção e vi lá umas e eu fiquei assim, porque esse 50 centímetro, eu me sei trazer 25 toalhitas, era da Polegar, portanto, o Jumbo tem duas marcas brancas, que é a Ocean e a Polegar, se vocês virem elas têm preços diferentes, é como o Continente, tem a marca do Continente e tem a marca E, também existem disparidades em termos monetários entre ambas. E realmente eles têm essas questões que vocês têm que estar bem a ver e verem bem as prateleiras de baixo. Os bocadinhos mais obscuros, aqueles até que às vezes nem têm o preço tão visível, porque é onde vocês vão encontrar os descontos nos parmicados, é naquelas partes que custa mais ou a irriguer ou a baixar, portanto, eu tenho sempre essa, eu faço sempre essa ação que vos vou dizer, que é encostar a prateleira oposta e olhar a prateleira por todo, em vez de estar assim mais peladinho, entendem? Isso faz diferença e realmente ver as prateleiras de baixo, as prateleiras de cima e tentar saber o preço daquilo que não está marcado, porque às vezes isso acontece ou por esquecimento ou por técnicas de marketing, mas às vezes os preços não estão todos lá marcados, tentem descobrir, porque às vezes vocês acham algumas fechinchas, tanto não jogam, como por exemplo no Intermaché, também acontece muito, pelo menos o Intermaché de cada terra em termos de papelaria e de beleza, muitas vezes pontos e pontos, ou porque o produto já está lá há muito tempo, querem eliminar o estoque, ou porque o produto já não está em tão grandes condições para ser vendido ao preço original, então eles baixam, mas às vezes não está em ótimas condições para ser usado, portanto, estejam sempre atentos a essas coisinhas que às vezes podem poupar muito, por exemplo, este Carnaval que passou, no Intermaché tinha lá uma cestinha com vários produtos a 99, um aripoco, 49 cêntimos e por exemplo, as fitas custavam 49 cêntimos e eu comprei um saquinho que estava assim bastante degradado por fora, mas que trazia fitas, trazia confetes, trazia um daquelas coisinhas do fato daquilo crash, não sei se estão a ver o que é, e outras coisas e custou 49 cêntimos. É uma questão de nós sermos espertos, termos tempo, irmos com tempo e de barriga cheia e podemos ver tudo e realmente estudar os preços. Estudo aos preços é muito importante, agora com a internet é muito melhor, vocês vão telemóvel, antecipadamente eu à segunda-feira à noite vou ao site do Continente, vejo o folheto, vou ao site do Pingo Doce, porque são aqueles que mais me interessam e vejo o folheto e já sei mais ou menos o que é que quero comprar, onde quero comprar, para não cometer o erro de comprar também os produtos mais caros. Outro local que eu vos recomendo, mas é para alguém específico principalmente, não quer dizer que seja só, porque eu gosto tanto de um supermercado como o outro, mas por exemplo, o Lidl e o mini preço, têm preços ótimos na secção de higiene e beleza, não há quem bata os produtos do Lidl e os do mini preço também nessa secção de higiene e beleza. Portanto, se tiverem um tempinho, vão ver os produtos, experimentem os produtos, são muito bons e super parados, que é o mais importante. E a última dica, ou das últimas dicas que eu vos quero levar, é tentarem sempre que possível utilizar os vales de desconto. 10 pontos para comprar um iogurte que lá aparece e eu trago um valo de 50 a 40 céntimos que depois posso descontar. Agora, um segredo é vocês utilizarem esse valo de desconto quando ele está em promoção na loja. Portanto, imaginem, 50% em todos os produtos da anona, vocês vão lá e utilizam o vosso valo de desconto. Portanto, fica até mais o bocadinho de percentagem que tem naquele valo, vai ficar muito mais barato, muito mais acessível e trazem um produto se calhar diferente ou com uma qualidade melhor ou não. Eu não sou muito piegas quando tenho esses produtos de marca branca muito rapidamente, sem pensar duas vezes, assim como muitas vezes de marca que gosto. Portanto, realmente experimentem e vejam. Estas foram realmente as dicas, não sei se vocês entenderam o conceito de dicas porque não são dicas muito práticas, são mais uma forma de vos relembrar de alguns aspectos que vocês devem utilizar e devem considerar. E só antes de terminar vou-vos dar uma achedazinha. Por exemplo, os permacados, aqueles da rua que vocês estão acostumados que os vossos avós iam lá principalmente, vocês que devem estar tão bem atentos porque eles muitas vezes fazem algumas promoções que batem os permacados. A sério, estejam atentos às vezes o leite agros, para quem não gosta, o óleo, o vinho, o arroz, são esses os principais produtos que eles fazem promoções muito boas e que vocês às vezes podem poupar algum dinheiro a estar atentos a esses tipos de produtos. Portanto, não subestimem a capacidade de nenhum supermercado pequeninho comparativamente ao hipermercado. Claro que o hipermercado é sempre muito mais útil ultimamente, há cada vez mais hipermercado nos centros das cidades, não existem tantos supermercados, mas é uma questão de vocês perderem tempo, observarem tudo, observarem a palavra-chave aqui, portanto, eu espero que vocês tenham gostado destas dicas que eu vos dei, destes supermercados que eu vos falei. Foi então um vídeo assim de ajudas para poupar a gastar e vemos todas as terças-feiras aqui no canal, às vezes mais, depende um bocadinho dos vídeos que eu tenho para colocar cá, espero que vocês deixem um gosto aqui em baixo, que subscrevam o canal aqui de lado e vejam outros vídeos aqui em cima e já sabem, até a próxima, tchau, fiquem bem.